Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, não é? Olha, mais uma roda da fofoca que está fervendo e vai ferver ainda mais com o nosso time, não é? Vem para cá, Vladimir Alves. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Olha, acabou de chegar aqui um pedido de férias, de um famoso, mas eu acho que não será concedido. Será? Eu acho que não. Acho que eu também estou precisando, viu? Vem para cá, Tiago Rocha, está sabendo de tudo. Boa tarde, Sônia Abrão, a chaleira está pitando, tem programa novo aí, emissora de TV produzindo. É mesmo, a gente gosta, a gente adora. Olha aqui, Felipe Campos, cheio de bafões. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde, pessoal. Sônia Abrão já está começando a zedar a relação entre Juliette e uma cantora aí, que daqui a pouco eu conto para vocês. Mas já... Que isso, para... Olha, já que a gente está falando em relacionamentos, não é? Que se transformam, inclusive, em violência. Vamos falar em relacionamentos que, de repente, voltam umas mil casas no jogo. Vamos dizer assim, não é? Porque a luta das mulheres, dia após dia, década após década, século após século, tem sido pela liberdade, tem sido pela independência. O que não quer dizer você abrir mão dos seus relacionamentos, você abrir mão de amor, não. A gente que é mulher, a gente luta pela igualdade, não é? Os direitos de existir, não tem por que ser diferentes. Uns com privilégios, outros nascem. As outras, né? Nasceram para servir. É uma coisa injusta. E essa luta, vocês sabem há quanto tempo ela existe. Já houve progressos, mas o preço também é muito alto, que é justamente esse preço, principalmente esse preço de violência contra a mulher, se valendo da força física que a natureza deu. Mais força física para o homem do que para a própria mulher. E isso acabou virando, na distorção da mente humana, uma questão de poder. E quem pode mais, chora menos. Então, nós nascemos para servir enquanto eles mandam. É assim a história, mas que vem sendo modificada. Agora, tem mulher que quer voltar lá para trás. E é aí que gera uma discussão. Será que está certo? Será que vale a gente questionar? Será que vale a gente protestar? As outras mulheres que entendem que essa luta tem que continuar. E se a moda pega, então não vai querer voltar para trás? A gente não sabe, né? A gente não sabe. O movimento, enquanto lida com multidões, com milhões de seres humanos, a gente nunca sabe onde vai parar. Aí entra Andressa Uraque, que vem fazendo toda uma modificação profunda na sua vida. Vocês se lembram toda a história dela, o passado todo de garota de programa, a história de se montar toda artificialmente, usar aquelas substâncias todas que quase acabaram com a vida dela. Aí veio uma transformação espiritual, que foi ela se tornar evangélica, trabalhou também como missionária evangélica, essa coisa toda. E de repente, depois de alguns anos, ela descobriu que ela não queria mais nada daquilo. Que ela tinha encontrado uma maneira dela voltar a ser muito do que era Andressa Uraque antes, mas como identidade, não uma questão de profissão, ou de voltar àquele seu passado que foi tão pesado e ao mesmo tempo tão sofrido. E ao mesmo tempo, não abrir mão da sua fé. Ela acha que chegou no meio dessa equação. Ela acha que conseguiu unir as duas coisas. E é aí que as pessoas começam a questionar. E questionam porque a vida é pública, porque ela coloca tudo nas redes sociais. E a partir daí, as discussões se levantam mesmo. Ela conseguiu voltar a ter a sua vaidade de volta, a sua beleza da maneira como ela encara o que é ser bonita, de volta com toda a sua sensualidade, com os procedimentos estéticos que ela ama, inclusive vai abrir clínica para cuidar das mulheres, aquela coisa toda. Ela está se sentindo feliz assim, voltou a usar batom, cabelão, usa todo o tipo de cosmético que ela gosta, que ela quer, e acabou encontrando um novo amor e resolveu se casar como manda o figurino. Figurino de 200 anos atrás. Porque dentro dessa história, ela misturou alguns conceitos de submissão feminina, junto com religião, que já tem um aspecto que reforça esse lado, não é sempre quem manda é o homem, é o chefe da família, a mulher é praticamente ou é totalmente propriedade do marido, a última palavra é sempre dele. E ela está dizendo que ela é feliz assim, aí pronto, aí virou uma revolução. Porque é tão difícil, gente, mas tão difícil, mas tão difícil, chegar onde a gente chegou nesse século XXI, nesse ano de 2021 e sabe lá a jornada que a gente ainda vai ter pela frente, que as mulheres vão deixar para suas filhas, para suas netas, pelo que vem por aí, para as próximas gerações. Que quando você vê uma dentro da nossa perspectiva de liberdade, de independência, de direito de ser o que a gente é e quer conquistar e quer existir nesse mundo, quando a gente vê uma só voltando lá atrás, a gente começa a fazer uma gritaria. Mas não sei se é justo também. Não sei se é justo, porque, na verdade, cada um tem o direito de escolher a maneira que quer ser feliz nesse mundo. É aí que a coisa pega, é aí que a história ficou gritante com Andressa Uraque, porque ela diz com todas as letras, ela é autorizada pelo marido, como vocês estão vendo. Ela diz que se casou e ele é o homem que ela ama e é ele que vai mandar, que manda na vida dela, que o corpo dela é propriedade dele, sim. Então, ela só mexe no próprio corpo, só dispõe do próprio corpo. Se o marido concorda ou não concorda, então você vai lá para quantos séculos passados, não é? E aí vem a questão da liberdade individual. E se ela é feliz assim e ela está dizendo que ela é feliz assim? A gente tem o direito de contestar? Ou é aquela história, vamos reforçar toda essa luta de independência, a coisa toda que a gente quer para a gente, mas sem deixar também a outra ser afetada por uma questão que agora a gente não aceita. É a mesma coisa, há umas décadas era assim. Se uma moça dizia, mas eu quero ser dona de casa, eu quero casar, eu quero ter meus filhos, eu quero só cuidar da minha família, ao invés de dizer que queria ter uma carreira, que não queria ter filhos, que realmente queria ser independente, não queria ter esse tipo de construção na vida, de cumprir esse tipo de figurino, ela também era contestada. A gente tem que achar o meio termo dessa história. Eu acho horrível, eu leio essas coisas e eu gosto muito da Andressa Uraca, ela sabe disso, a gente já teve muitas conversas por telefone, né? Ela sabe disso, mas quando eu leio essas coisas, juro para vocês que eu fico arrepiada. Eu não gosto, eu não quero aceitar esse tipo de coisa, mas eu posso não aceitar para a minha vida, como eu nunca aceitei. Outras podem querer ser felizes exatamente da maneira que ela está sendo. E a questão é exatamente essa, que eu acho que se vale para várias questões, aquela história, a gente tem o direito de ser o que a gente é nesse mundo, vale para ela também, vale para essa história que ela está escolhendo, para ela escolheu e está vivendo, por menos que a gente concorde ou não. Então, se ela está feliz, está tudo certo. Espero que muitas não sigam esse exemplo, mas se for fazer feliz, está tudo certo, cada um vive de acordo com a sua receita. Eu só espero, né, que esse bolo não cresça tanto a ponto de toda essa movimentação feminina andar para trás. Acho difícil, né? São muitas décadas de batalha realmente, né? Então, vamos ver o que acontece, mas que ela seja feliz de verdade. Agora, isso aqui, Andréa, isso aqui, Andressa, isso aqui é preconceito, sabe? Isso é feio, chega de ser crente feia. Quando ela fala de mulher feia, isso daí está limitando as mulheres também, está investindo num padrão de beleza, está falando só de corpo e não de personalidade, não de carisma, não de alma. Isso não pode, isso daí não é legal de verdade. Que você queira viver da sua maneira, ok, mas discriminação, ainda mais baseada em aparência, acho muito ruim. E está falando de religião, chega de ser crente feia. Se você é crente de verdade, se ama seu próximo, você respeita, você entende que cada um é como é e não tem essa história de padrão de beleza, porque isso é uma coisa que escraviza e sempre escravizou a mulher e sempre fez de cada uma de nós um objeto sexual. Porque é assim que nós somos encaradas durante séculos e séculos, amém. Então, não entra nessa, não. Esse discurso é feio, tá? A liberdade individual é uma coisa, a discriminação das outras mulheres é bem diferente. Aí, eu acho que pesou a mão. Aí, merece uma reflexão, conversa com seu marido. De repente, ele pode, né, dar uma boa ideia, já que tudo que ele fala é lei pra você, tá certo? Bom, dá tempo da gente discutir, diretor, porque eu falei demais. Bruno Tálamo tem o quê pra acrescentar nessa história? O Bruno tem o quê? Ah, o Bruno tem mesmo que acrescentar e depois a gente discute, tá bom? Então, tá bom. O que eu vou fazer agora? Vou dar recadinho, é isso? Bruno Tálamo, vamos lá, Bruno Tálamo. Cadê você? Tá aí já, desculpa. Fala. Imagina, Sônia. Boa tarde aí pra você. Boa tarde, Fê, Tiago, Vlad, a todos que nos acompanham. Pois é, Sônia, André Surac causando, mais uma vez, né, toda essa polêmica que você descreveu, na verdade, aconteceu há três dias atrás, quando ela vem às redes sociais dela e me posta uma foto com uma blusinha decotada. Até aí, normal, né, todo mundo sabe que ela retomou a carreira de modelo desde que ela rompeu com a igreja. Tem postado constantemente aí fotos com biquíni fio dental, lingerie, normal. Isso não chocou a blusinha decotada dela, mas a legenda da publicação realmente deu o que falar, porque o contexto foi mais ou menos assim, ó. Todo esse mulherão que vocês estão vendo aí na foto é todinho pro meu dono. Ela utilizou a palavra dono, né, e aí o pessoal veio pôr, Andressa, as críticas até que... Forte, forte. Nossa. Exato. As críticas, nesse primeiro momento, elas foram até que moderadas. Ó, Andressa, troca essa palavra dono, fala de um amor recíproco, que existe a confiança e por isso que você posta essas fotos e tal. E aí, não contente com a repercussão, ela fez novas postagens e aí sim ela detonou. Aí ela fez questão de reiterar, endossar a submissão, que é feliz tendo aí o marido exercendo autoridade sobre ela e que a última palavra dentro da casa dela é sempre a do marido. Aí, Sônia Abrão, vários grupos de mulheres feministas se mobilizaram, detonaram a Andressa Uraque. Inclusive, a gente sabe que na internet, né, o pessoal passa um pouquinho do tom, ela recebeu uma série de ameaças. Nossa, aí já vira uma coisa absurda, né? Que isso, gente? É, aí já degringola, né, Sônia? Claro, aí já é ignorância pura, não é uma troca de ideias, não é um debate, não é uma discussão sobre um tema que é a liberdade da mulher. Não é, não é. É uma tradução burra, eu acho, é uma tradução burra. É claro, isso daí realmente é pura ignorância. Fala. Não, exatamente, Sônia. Tanto é que ela teve que bloquear várias contas, vários perfis aí, pra poder seguir normalmente com as redes sociais dela. Então, Sônia, depois de toda essa polêmica, ela endossando aí a submissão ao marido, ao Tiago Lopes, oficial de justiça com quem ela se casou em 2021 em Porto Alegre. Sim, foi um casamento super bonito, inclusive, né? Foi uma cerimônia linda, num lugar lindo também. Exato, Sônia. A gente até registrou aqui no Atarde Sua todos os flashes, né? Foi bem legal. Então, a Andressa, Sônia, vai falar em absoluta primeira mão, desde as redes sociais dela. Primeira vez que ela vai conversar com algum programa, vai ser aqui no Atarde Sua. Apesar aí, acho que é unânime, né? Na nossa bancada, vocês, nossos colunistas, eu também discordo radicalmente desse posicionamento dela. Mas ela tem o direito de se defender, de, enfim, ter as convicções dela. E agora ela vai falar aqui no Atarde Sua e defender aí o lado da submissão ao marido, que ela entende ser a maneira infeliz de se viver uma relação a dois. Sônia, Andressa Uraque, aqui no Atarde Sua. Tá aí, então vamos lá, vamos ver. Oi, Sônia, tudo bem? Oi. Aqui é o Atarde Sua, que parei o meu curso de cabeleireira aqui no Rio Grande do Sul pra falar um pouquinho com você. Que bom. É sobre essa polêmica que tá envolvendo o meu nome e respeito à submissão ao meu marido. Como todo mundo sabe, eu sou sócia e modelo, né? Que representa o Miss Bumbum Brasil, sou garota propaganda do concurso. E eu sou muito criticada pelo meu trabalho como modelo. E eu deixei claro que eu fiz as fotos pra divulgar a final do Miss Bumbum com a autorização do meu marido. Eu respeito ele, se ele dissesse pra mim não trabalhar como modelo, eu não trabalharia. Mas, graças a Deus, eu tenho um homem muito seguro do meu lado, que me apoia, que tá comigo em todos os momentos e torce por mim. Então, eu disse que sim, eu me submeto a ele, sim, com muito amor, com muito prazer, porque ele é um homem fiel, ele é um homem de Deus, ele é um homem provedor. E é muito carinhoso, muito amável, eu amo muito ele. Então, eu sou, sim, submissa a ele com muito prazer. Tá bom? Um beijo pra você, gosto muito de todos vocês. Vou continuar o meu curso de cabeleireira aqui. Breve, quem mora por aqui pode vir cortar cabelo, fazer unha, massagem comigo, que eu vou abrir a minha estética aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um beijo. Um beijo, querida, até, viu? E é isso, Andressa, não concordo mais com nenhuma palavra. Só de ouvir você me falar essas coisas, é aquilo que eu tava dizendo. Eu já fico arrepiada. Mas, né, é aquela história do Voltaire, defendo até o último minuto aí o seu direito de se expressar e falar o que você acha que é a sua verdade. Então, viva de acordo com as coisas que você sente e eu espero que você continue sendo feliz, sem essa história de discriminação das outras mulheres, tá? Agora, submissão, pra mim, não tem a ver com respeito. Ah, respeito meu marido, sou submissa a ele. Não, respeito é de ser humano pra ser humano, independente de se é marido, se é irmão, se é irmã, nada. Isso é uma coisa que a gente tem que ter como de ser humano pra ser humano. Agora, você ser submissa, ou seja, as vontades do outro, né, prevalecem sobre a nossa própria vontade como indivíduos, eu não consigo viver segundo esse mandamento, né? E essa eu acho que é a grande luta feminina. Se você quer ir na contramão da história, seja feliz, né? Faça como você achar melhor. Eu só espero que você não dê de cara depois com uma triste realidade, porque a submissão é uma escravização, na verdade, tá? Da nossa personalidade, dos nossos sentimentos. E as coisas mudam. Relacionamento muda, sentimento muda, a maneira como a gente encara as coisas muda. E então, que o preço, né, que o peso seja leve, vamos dizer assim. Mas a gente torce pra você ser feliz. Fala, Vlad. É verdade. Não é a primeira vez que ela fala sobre submissão. Não é, não é. Em outro relacionamento... Tem muito a ver com religião também, né? Ela já falou sobre isso aqui, nós noticiamos aqui no programa também. Mas tem aquela questão, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ela, como evangélica, sabe muito bem o que é e o que não serve pra ela. Exatamente. Só que assim, deixa pra trás a igualdade, deixa pra trás a independência. Uma série de questões, né, que a gente vem falando aqui há muito tempo. E são outras palavras que a gente considera mais importantes do que a palavra submissão. Elas vieram como antídoto, inclusive, né? Tem a ver com religião? Tem a ver com a religião dela. Vai adiantar falar? Não vai adiantar falar. Mas a gente respeita a posição da Andressa, como ela também tem que respeitar a das outras pessoas. As pessoas não têm o direito de ir lá e xingar, falar mal, nada disso. Mas não tem mesmo. Cada um tem a sua opinião. Mas assim, quando o marido não quer que ela faça fotos, que há um desejo dela, e a realização pessoal? E o desejo? E o sonho? Você deixa tudo pra trás por conta de outra pessoa que amanhã pode não estar mais com você? Sim, exatamente o que a gente tá falando. Os sentimentos mudam, né? Relacionamentos acabam. Então, precisa botar muito bem as coisas na balança. Tiago Rocha, você anda tão esquisito, Tiago. Não, a gente tá se aparelhando. Eu tô falando agora. Tá, esse mundo anda tão estranho. Mas tudo bem. Tá submisso a quem? Não, a ninguém. Mas eu fico só observando até que ponto as pessoas, elas... Porque assim, eu não acho... Vocês podem me julgar à vontade, mas é a minha opinião. Eu não acho que religião tem que ensinar pra mim que roupa que eu tenho que usar. Eu acho que eu tenho bom senso o suficiente pra entender. Mas tem gente que, ok, tá tudo sob controle. Bonita jaqueta, hein? Oi? Bonita jaqueta. Muito obrigado. Mas eu tô falando assim, não, tem gente que não... Tem religiões que não permite que você mostre a perna. Tem religiões que... Uma série de dogmas, enfim, e tá ok. Agora, esse lance, como o Vlad falou, de eu ter que perguntar pra alguém se eu posso ou não posso fazer, eu acho que se eu tô com vontade de fazer, eu tenho que fazer. A gente sabe que o sonho da Andressa Horá, que sempre foi ser modelo, sempre foi ser famosa. E aí ela fez das maiores polêmicas pra conseguir ser capa dos principais portais e conseguir colocar o nome dela como um nome conhecido no país. E é, né? Fiquei feliz quando vi a foto ali que a produção colocou, onde ela mostra a perna dela com a tatuagem. Você viu? Por quê? Tudo em ordem, né? Aquela tatuagem, ela foi feita justamente pra esconder todo aquele problema que ela teve. Cicatrizes, todas, olha só. Todos os problemas que ela teve justamente com o lance do hidrogel e do PMMA. Mas assim, cada um faz o que quiser da sua vida. Eu acho que se eu tiver num relacionamento, eu tiver que pedir autorização, olha, eu posso fazer... Não, não, não dá, né? Mas se tá bom pra ela, tá maravilhoso. Seja feliz. Felipe Campos. Olha, eu acho tudo isso muito perigoso, muito perigoso. Você pede pro Zé? Nossa, eu peço o quê? Não peço nada, eu só comunico. Tô fazendo. Olha só, eu acho tudo isso tão perigoso, porque a gente sabe que a Andressa é a rainha do marketing, convenhamos, né? Então, assim, nós sabemos que realmente, eu acho que isso traduz realmente uma vontade excessiva de voltar novamente aos holofotes. Sem dúvida alguma, isso já deixou claro, é honesto, é bacana, ok. Mas você trazer um assunto que é discutido de uma forma tão, mas tão delicada, tanto que antes da gente começar a comentar sobre o assunto da URA, que nós estávamos falando sobre um ataque em cima da Sylvie. Então, perceba que eu acho, Sônia, que ela poderia ter sido muito mais astuta e ter trazido realmente o conceito da religião, dizendo assim, eu sou crente e sou livre. E o meu marido me respeita. Isso é muito mais legal. Porque você percebe uma evolução, né? Claro, é verdade mesmo. Redes sociais, depois essa bagunça que você fez aqui, essa polêmica, Bruno. Está vendo? Graças às redes sociais, valeu. Vamos lá, Sônia. Eu estou no Instagram, no arroba Bruno Tálamo e estou no meu site também, no brunotalamo.com.br. E eu sou submisso à minha mulher, tá, Sônia? Obrigado. O azar é o seu. Não posso fazer nada. Depois você chama que eu vou te salvar. Bom, vamos voltar aqui para a nossa bancada. Vamos ver o que nós vamos falar agora, viu? Uma coisa que as pessoas estão perguntando muito é do bebezinho do Sorocaba, não é? E da Bia Rodrigues. Porque, olha, no último domingo agora, eles iriam fazer o chá revelação do segundo bebê que o casal está esperando. Mas nesse mesmo dia, o bebezinho ficou doente e precisou ser hospitalizado. Aí, inclusive, eles colocaram nas redes sociais uma foto do pezinho dele, olha, com sorinho na ponta, aquela coisa toda, e comoveu todo mundo. Mas o cantor Sorocaba e a sua mulher, a Bia Rodrigues, eles passaram por esse susto, porque o primogênito, como a gente disse para vocês, que é o Theo, ele tem um aninho e um mês, não é? Ela ficou grávida muito rápido depois que o Theo nasceu. Ele precisou ser internado às pressas após apresentar um problema de saúde. Ele teve problema de oxigenação, gente, de saturação, para vocês terem uma ideia. Não tinha um nível de oxigênio no sangue necessário, ou na medida, para uma criança de um ano e pouco. E aí, ele precisou ser hospitalizado. Eles não dão detalhes de qual é o probleminha de saúde do bebê, mas eles dão uma notícia que tranquiliza todo mundo, que ele já está se recuperando. Ele continua internado, mas ele já apresenta ótimos sinais, não é? Já está melhorando mesmo. E vamos ver se nos próximos dias aí, ele pode voltar para casa. E aí, depois que o Theo estiver bem legal, aí acontece de novo o chá revelação do bebezinho que vem por aí. Olha, essa é a foto mais recente, direto no hospital, ainda com o Theozinho, e que a Bia escreveu, às vezes as coisas não saem como planejamos, mas graças a Deus estamos em franca recuperação, tá? Então é isso, essa é a prioridade agora, né? Ele ficar bem de saúde, o chá vem depois, aí já aproveita, já comemora tudo junto, né? Tudo junto, tadinho do Sorocaba Júnior, né? É, o Sorocabinho. Mas assim, ele falou, ele não revelaram o motivo, que ele apresentou essa baixa aí na oxigenação, mas que graças a Deus já está tudo bem, ele já está melhor, e está aguardando aí o resultado dos exames. Então, como eles colocaram lá na postagem, nós também aqui estamos em oração, né? Sim, sim. Pelo Sorocaba Júnior. Aliás, eles estão agradecendo aí todas as orações que eles têm recebido, uma energia pra lá de positiva, dos fãs do Brasil inteiro, viu? Olha lá, o Teozinho, tadinho, né? De repente, justo no dia do chá de revelação do irmãozinho, mas é o que ela falou mesmo, as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente planeja, mas o importante é que tenham, né, uma solução, um final feliz aí dessa história. Fala, Tiago. Recebam nossas melhores energias. Claro. As melhores, Teo, e daqui a pouco o Teo está aí. Essa foto do Sorocaba, você coloca uma dele sem chapéu, você reparou, já que parece que não é a mesma pessoa. Não se parei nisso, não. Olha lá. Ah, igualzinho, vai. Ah, não, fica diferente. Você acha? Fica diferente. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Mas ele não nasceu de chapéu. Não, mas não é. A gente só acha o Sorocaba desse jeito. É esse, é esse. Engraçado. Se for do outro jeito, não é o Sorocaba. Não, aí não é. É outra cidade. Nossa, gente. Para, vai. Felipe, você também concorda com isso ou você está na lua? Não na verdade. Ah, não? Você está em Sorocaba. Você vem das coisas aqui? Não, eu estou em Sorocaba. Não, há pouco tempo atrás, a gente noticiava o casamento dele aqui. Verdade. O casamento lindíssimo, foi feito de um dia, mas para poucas pessoas. Enfim, ela também estava lindíssima, deslumbrante. E agora a gente é pego de surpresa aí com essa história do nenenzinho, que a gente exatamente não sabe o que é, né? Mas, pelo jeito, deve ser algo que tem, ter um acompanhamento um pouco mais sério aí. Mas se Deus quiser, eu acho que Deus sempre coloca as mãos nas crianças, entendeu? Então, assim, o importante é que daqui a pouco ele já está bem. Mas eu achei que ele deu uma engordada nessa pandemia, viu? Quem nunca? Quem? Quem? O Sorocaba? O Sorocaba. É mesmo? Eu acho, achei. Sim. E ela é lindíssima, hein, Sônia Abraão? Ela é lindíssima. Ela é lindíssima. Ela é lindíssima, né, a Bia aí? Parece só pintura, né? E tá aí com o Telzinho, parece mesmo. Ele gostou, né? Você viu? Já tem dois, encomendou logo dois. Ele é rápido, Sorocaba, né? É uma metralhadora. Olha, Gustavo Lima e Andressa Suíta comemoram o aniversário dos filhos. Juliette derrubou o Globoplay, sabia? Tirou do ar, tirou do ar. Mas no bom sentido, lotou, lotou. E ultrapassou a capacidade, né? Bom, vamos falar desse casal que é excesso de beleza, né? Não sei como pode, mas pode. Paulo Oliveira e Diogo Nogueira, esse grande sambista, esse grande cantor, essa atriz super talentosa, linda de viver, como diria a Hebe Camargo, tá aí com essa história, estão aí envolvidos nessa história de romance. Segundo o dia, a informação da Fábia Oliveira diz o seguinte, depois do término com o coach Douglas Maluf, no fim do ano passado, vocês se lembram disso? A gente comentou bastante aqui, não é? É, era o coach. Paola Oliveira fez a fila andar novamente. A atriz atualmente vive um romance com o cantor Diogo Nogueira, que também está solteiro desde o início desse ano, após o fim do namoro com a advogada Jéssica Viana. Segundo a coluna da Fábia Oliveira Apurô, Paola tem sido visto com frequência no condomínio onde o sambista mora, na Barra da Tijuca, já que ele tem evitado sair de casa por conta da Covid-19. Além disso, a presença da artista no local tem chamado a atenção da vizinhança. Inclusive, já tem gente comentando a vestimenta da Paola, que costuma surgir por lá sempre com roupas da coxa para cima. Ô gente, ô gente, pelo amor de Deus! E pelo visto, o relacionamento tem caminhado para ficar cada vez mais sério, já que a atriz agora interage com a família. E quando já entra a família no meio, a coisa está ficando séria, né? Olha, ela já interage com a família do cantor, posa para fotos em clima de intimidade com a nova cunhada, a Clarissa Nogueira, e até interage com ela publicamente nas redes sociais. Mas, mas, daqui a pouco eu conto que a ex-mulher do Diogo Nogueira entrou em cena. Ah, parece novela, entrou no grupo, Madi. Olha, vamos voltar. Aqui, vocês querem comentar alguma coisa antes? Você quer saber da segunda parte? Eu acho que agora ela está. É a ex-mulher que entrou no grupo, a ex-mulher, segundo a revista Contigo. O que foi? Agora eu acho que ela casa. Agora você acha que ela casa? Por quê? Lógico, se ela deixar escapar o Diogo Nogueira, é o amor de Deus, né, gente? Me avisa que eu vou. Felipe! Após boatos de romance de Diogo Nogueira e Paola Oliveira, ex-mulher manda indireta, sem futuro. Olha, isso não é indireta, isso está gorando a relação. Publicação de Milena Nogueira nas redes sociais, não teve endereço definido e entregou os fãs. Ah, não teve endereço definido, não, imagina. Caixa postal. Imagina. Ex-mulher do cantor Diogo Nogueira, a jovem Milena Nogueira compartilhou um post que deixou os fãs entregados, e isso foi hoje, hein, gente, que aconteceu. Como a publicação aconteceu após os boatos que seu ex está namorando a Paola Oliveira, muitos fãs acreditaram que a mensagem tenha endereço. Na foto, ela fala sobre homens sem valor e cita uma mulher sem futuro. Gente do céu! E diz assim, aprendam mulheres, homens sem valor, a gente deixa para a mulher sem futuro, dizia a publicação em seu perfil oficial nas redes sociais. Publicamente, Diogo Nogueira e Paola Oliveira não confirmam o romance. E a nota também é continuação da Fábio Oliveira no jornal O Dia. Então, agora a história está completa aqui. Olha, eu acho, né, na verdade, eu tenho quase que certeza que é claro que isso foi para a Paola e para o Diogo. E que coisa feia, né, gente? Que coisa baixaria, desculpa. Não adianta fazer indireta, faz de conta que não foi para os dois, é ex. E publica uma coisa dessa, chama o Diogo de homem sem valor e a Paola de mulher sem futuro. Depois não vem dizer, ai, foi mal interpretada, não tem nada a ver com ele, estava falando de outra coisa. Não cola, não subestima a inteligência das pessoas. E é feio, muito feio. Se é ex, é ex. Vida que segue para lá e vida que segue do outro para cá, né? E ponto. Só não vai para a biscoiteira porque ninguém sabe quem é. Por isso que eu falo, a internet... Só não vai para a biscoiteira porque ninguém sabe quem é. É verdade, ai, não tem jeito, né? A internet não mente, hein? A internet está sempre de olho. Soraya Freitas acabou de me mandar um direct aqui dizendo que ela mora no mesmo condomínio e cruza direto com o casal. Olha, testemunho ocular, o romance é para valer. Eu falei, da próxima vez, tira a foto e manda. Olha, é hora de falar do RedeTV Plus e do Festival de Prêmios, porque está sendo o maior sucesso. Se você não é assinante ou deixou de ser por qualquer motivo, não perca mais tempo, não. Aponte aí o canal do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Ou acesse redetvplus.com.br e tenha todas as informações do Festival de Prêmios e assine agora. Porque quanto mais tempo você assinar, mais chance você tem de ganhar. Já já aqui no programa, sai uma Smart TV LED 40 polegadas maravilhosa, que pode ir direto para a sua sala. E no final da promoção, tem uma Mercedes C180 Avangar, que pode ser sua. Então não sai daí, fica ligado, porque daqui a pouco tem um sorteio. Boa sorte para você, viu? Bochicho! Vamos lá, Sônia Brão! Boa tarde, grupo! Boa tarde, grupo! E está esfriando o Brasil inteiro, viu? É mesmo? O pessoal está mandando mensagens de Manaus, Belo Horizonte. Continua escrevendo, arroba Vladimir Alves no Instagram. E o Bochicho é o meu canal no YouTube e se inscreva lá. Sônia Brão, pedido de férias. Acaba de chegar aqui, pedido de férias de Tiago Leifert. Nossa, mas agora falaram que ele ia ficar até dezembro, não seria mais só até setembro. Exatamente, por isso que acontece. O Tiago Leifert, segundo informações do Observatório da Televisão, o André Romano, lembra do super-homem que ia no Faustão? Sei! Lembro, que ele ia ficar, era ótimo. É o André Romano, jornalista, o Faustão bancou a faculdade dele. Olha como você vê como as coisas funcionam, né? Que legal! O André está falando justamente aqui de uma pessoa que o ajudou a vida toda e que hoje saiu da Globo. Um abraço para o André Romano e o pessoal do Observatório da Televisão. Parabéns, querido. E ele traz a seguinte informação. Eles queriam que o Tiago Leifert ficasse no comando dessa faixa de domingo até o dia 26 de dezembro. Ele faria agora a super-dança dos famosos. Isso depois dessa última proposta, que era esticar a dança dos famosos até 29 ou 26 de setembro. 29 de setembro. Mas aí o que fizeram? O Tiago Leifert está agora comandando a super-dança dos famosos. Aí acaba a super-dança dos famosos, no dia 4 de setembro começa o show dos famosos. Não vai ter, ficou para o ano passado. No ano passado. Ficou para o ano que vem. Já mudou tudo. A Globo quer fazer o show dos famosos. Como a Angélica assinou com a TV a cabo, segundo informações, como lá é por temporada, dá tempo dela voltar e assumir o posto. Só posso abrir um parênteses aqui? Você vê como a Globo não tinha interesse na Angélica, porque ela assinou o contrato com o streaming e a Globo não permite que nenhum contratado seu tenha... Dois contratos vigentes. Não é? Então espera acabar lá do canal a cabo e aí depois... Aí o que acontece? Agora, com essa história, o Tiago Leifert pode assumir o show dos famosos e ficar no ar até 26 de dezembro. Caramba! O Miguel Falabella, o Fafá de Belém no júri e aquele pessoal, o Fábio de Melo. Gente, mas vinha o padre Fábio de Melo de Alba Ramalho. Vai ser ótimo. Porque ele vai participar do show dos famosos. Vlad, conclua! Então, na lista do show dos famosos, a gente tem alguns nomes aqui. Fábio de Melo, o padre, Alexandre Pires, a Cleo, Lecha, Margarete Menezes, Vitor Clay. A Globo pretende colocar 12 participantes. Esses estão já escalados? Esses já estão escalados desde aquela outra temporada que não aconteceu. E agora a Globo talvez... Mas o padre Fábio de Melo de Alba Ramalho vai ser ótimo. Mas quem falou que ele vai ser Alba Ramalho? Ah, mas eu quero que ele duble Alba Ramalho, não é? Ah, ele quer! Não é assim? Eu quero um banho de cheiro. Eu vou adorar vendo o padre fazendo banho de cheiro. Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero nada. Vocês são loucos, não são, Tiago? Eu acho que é um pecado, senão. Ele não vai nem poder fazer o show dos famosos. Comigo aí, claro que pode. Não, a igreja não vai deixar. Ah, para com isso. O Papa não vai deixar. Ah, o Papa é pop. Entendido? É, o Papa Francisco, esse é legal, ó. O Papa, esse é legal. Ele é ponta firme. Isso, brincadeira. Só falou que a gente é cachaceiro, mas tá tão certo. É, tá tão certo. Mas, Sônia, sabe que chegou boa notícia aqui, viu? E que foi boas notícias. Boas notícias. É agora que ele pode dar, diretor. Então, vamos de bafão. Olha, bafões, opa. 16 horas e 21 minutos. Antes, me segue aí. Falta pouco para o milhão. Felipe H. Campos é o meu Instagram e Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. Vai lá, corre. Ah, hoje tem live, Sônia, com Tony Ramos. Oi, Tony Ramos. Oi, Mônio Ramos. Será que ele toma banho, passa aspirador? Eu acho que não vai ter live. Acho que não vai ter live. Eu acho que não vai ter live. Eu acho que não vai ter live. Daqui a pouquinho nós estaremos no jogo. Vamos lá. Boas notícias. Pequeno Theo, filho de Sorocaba e Bia, acabou de ter alta. Ah, que boa, gente. Que legal. E agora acabou de sair, enfim, ela acabou de postar no Stories no Instagram, dizendo justamente isso, que ela, a cara inchada realmente que ela estava, era de tanto chorar todos esses dias, ela falou que foi um problema de saturação, que a saturação do neném caiu muito e ele teve que ser internado, mas não falou o motivo. Motivo. Então, ok, o importante é que o Theo já está em casa com o Sorocaba e sua mãe. Boa. Exatamente. Gente, agora é hora de sorteio, viu? E para você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas. Todos os dias da nossa programação aparecem vários QR Codes premiados. Então, fique atento. Quando um deles aparecer aí, você já aponta a câmera do seu celular para o QR Code, pega os seus pontos e vai juntando, vai juntando. Quando você conseguir juntar mil pontos, aí você ganha mais um cupom para participar dos sorteios. E ao longo da semana dá até para triplicar as chances de ganhar. Isso que é benefício, né? Mas é só para quem já é assinante do Rede TV Plus. E agora, chegou o tão aguardado momento pelos assinantes. Vamos conferir quem é que vai levar para casa essa Smart TV LED 40 polegadas. Roda o sorteio. Rodando, rodando, rodando. Vamos lá. Vai aparecer já, já. Está indo. Recife, Pernambuco. Olha só. Vai para Recife. Essa Smart TV LED 40 polegadas linda, linda, do Rede TV Plus. Parabéns para quem ganhou, tá? E agora vamos voltando aqui. Tem mais bafão aí? Tem, lógico que tem. É mesmo? O que é? Tem, lógico que tem. Olha, então, Sônia Abrão, na verdade está rolando uma história aí que não está absolutamente nada legal. Lembra quando a Juliette estava lá dentro do BBB, que ela falava de algumas cantoras, falava da Elba Ramalho, falava de absolutamente todas e falava de uma em questão também que ela amava, que ela adorava, enfim, que era a Roberta Miranda. Nossa querida Roberta Miranda falava, enfim, tal, não sei o quê. Porém, está uma situação muito chata que eu tenho absolutamente certeza que isso não parte da Juliette. Não parte. Eu acho que isso está partindo dos administradores, de assessores que estão ali à frente, enfim, movimentando a Juliette. E vocês sabem muito bem como é que funciona. Ela já fez várias lives com a Elba, fez agora com o Xan de Avião, fez com vários. Fez com o Gil. E pediu com o Gil, com o Ezra Safadão. E a Roberta Miranda pediu gentilmente para que fizesse uma live com ela também. Porque já que a Roberta Miranda entrou também em contato com a dona Fátima, né? A mãe dela. A mãe da Juliette. Diz que ela se emocionou muito porque disse que a dona Fátima era uma admiradora, absurda da Roberta Miranda, muito fã. E conversaram, enfim, tal. E simplesmente nunca retornaram. Outro dia eu estava numa live da Juliette. A Roberta Miranda entrou, deu um oi. A Juliette sequer falou, porque a gente sabe que quem administra também fica ali por trás. Ela fica mais conversando com o público e aí ela não fica sabendo quem é. Eu acho isso um pouco de desrespeito, sabe? Se estão realmente fazendo isso com a própria Roberta Miranda, eu acho, gente, que não é o caminho. Porque a Roberta Miranda, sem dúvida alguma, é também uma nordestina, uma paraibana, igual a Juliette. Ela merece o respeito, então eu acho que o mínimo esses administradores que estão com a Juliette deveriam dar um retorno, sabe? Porque não é justo isso que fazendo com a Roberta. De jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. É a majestade ou sabia? É a majestade ou sabia? Por favor, para eles que é a majestade ou sabia que está falando. A rainha da música sertaneja, ok? Ela está lá, verificada. Não pode barrar a Roberta Miranda. Não, não é que não pode barrar, não é que não pode barrar. Não, mas estão barrando. Ela manda o comentário e não... Simplesmente, estão barrando. Estão barrando. Ela manda o comentário, não leram o comentário. Ela mandou uns três comentários na live. Já falou até com a dona Fátima, a mãe da Juliette, que história é essa, gente? Que desrespeito é esse? Ô dona Fátima. Dona Fátima. A senhora é mãe dela. Alô, dona Fátima. Vamos colocar uma bem aí nessa turma, hein? E não é. Chega lá, liga, não é? E assim, esse tipo de atitude de administradores, essa coisa toda, queima o filme da própria Juliette, que também não merece uma coisa dessas, né? Deixa as duas se entenderem, bota a Juliette em contato aí com a Roberta Miranda, marca essa live, a gente vai amar ver. Amar, não é, né? É lógico, merece, merece, tem que ser. Ou se não quiser fazer a live também, liga, dá um retorno à educação. É, eu falo, no momento não posso, estou disponível, essa coisa toda. Eu não sei, aqui não está acreditado de onde veio essa notícia, mas Xuxa revela que deu bolo em Roberto Carlos por ele pedir troca de vestido. Por quê? Parece que num especial ela deu essa live, ela fez essa live com a estilista Michele X, que o Felipe sempre fala dela aqui, né? Sim. Para celebrar 35 anos no show da Xuxa e para relembrar alguns acontecimentos da sua carreira na década de 80. Então, ela tinha, para participar do show do rei, se eu não me engano, um vestido preto com penas de pavão. Ai, não ia gostar, hein? O rei não gostou da ideia. Preto não, foi esse aí que ela usou no final do programa dela, que foi esse que ela usou no final do programa dela. Então. Ele é preto com penas de pavão, esse aí, ó. Exatamente, acabou não usando no show do Roberto Carlos, segundo aí, o que parece, né? Mas não ia dar, não ia dar liga de jeito nenhum. O Roberto não gosta de bateria. Mas é isso, viu? Não gosto. Bom, o que foi, diretor? Qual o site? Tem tweets? É isso, diretor? Bom, então vamos para os tweets. Vamos lá. Olha lá, quem entrou no grupo? A Carline. Boa tarde, grupo. Quase congelando aqui em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Mas não perco um programa, a tarde é sua, da Sônia Abrão. Amo vocês. Nós também, Carline. Carline, beijo, viu? Bom calor aí para você. Está uma coisa bem quentinha. Vamos para o próximo. Vamos lá. Quem chegou no grupo, Sônia Abrão, é a Adriana Moraes. Boa tarde, grupo. Paulo Oliveira e Diogo Nogueira juntos já querem uma... Eita! Já querem uma cria desse casal? É muito abençoar junto, né, Adriana? Eu te entendo. Olha aqui, vamos para o próximo. Vamos lá. Olha só, Lu. Até parece que Andressa Uraque é submissa ao marido, como ela diz. Tudo marketing. Ela mesma já disse que inventou muitas histórias para ter mídia. Essa é mais uma. História da cachorrinha que é... Carachinha! 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 Alô! Felipe! Um beijo para você, Lu. História da cachorrinha! História da cachorrinha, né? Esse é o Felipe! Esse é o Felipe! A fábula tinha que ser o Chaves. Lindo! Tem mais, professor? Tem mais, olha lá. Não, esse da Lu já foi. Já foi, da Carachinha. Ah, então eu fui embora. Então a Carachinha foi embora com a cachorrinha. Viva, Lá. Nós estamos indo. Máscaras, por favor. Máscaras protegem e salvam. Tchau, gente. Feliz São Pedro e São Paulo, né? Hoje é o dia. Tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.